Salve galerinha, vamos continuar com o nosso joguinho aqui, R-Type, a gente deixou assim, né, com o som, assim, rastirando ali as armas, animando o nosso cenário, nossa navinha, nosso option, nosso force, carregando ali a energia, né, a gente tem o nosso cenário, junto com as estrelas, eu vou adicionar mais um cenário, pra o pessoal poder ver como é que faz, finalizar essa parte aí, bom, adicionei um cenário aqui, chamar de cena 3, né, CN3, e é bem simples, aqui a gente aumenta, em vez de 3, vão ser 4, né, na verdade a gente vai estar aumentando mais 2, que é o cenário A e o cenário B, só colar aqui os dois, belezinha, tá adicionado aí. Aqui a gente vai buscar a imagem, vamos estar adicionando também, só copiar e colar, o endereço aqui é cn3.bmp, o objeto é cn3, tanto o A quanto o B, né, aqui a gente faz a mesma coisa pra destruir, vamos destruir aqui a cena 3, ok, quando eu não for usar mais no programa, né, e aqui na função dos eventos, onde a gente chama o cenário, a gente vai chamar ele também. Só copiar aqui e colar, joia, joia, aqui vai ser um loop só, senão vai aparecer um cenário em cima do outro, aqui é cn3, e aqui cn3 também. Aqui é 18, né, 6, 12 e 18, ok? Bom, no laço fora a gente vai aumentar, são 4 cenários agora, e vamos fazer um teste. Tá aí o primeiro cenário, chegar o 6, no segundo, quando chegar o 12, vem o terceiro, e quando chegar no 18, vem o cenário novo que a gente adicionou. Bacalinha, né, bem simples. Ele vai repetir 3 vezes. Ou quantas vezes a gente quiser. Acabou ali, continua as estrelas. E é isso aí. Bacana? Pode ser qualquer outro cenário, é só escolher. Agora a gente vai adicionar os inimigos. Chamar de Nave Underline Enemy. São 5 inicialmente, né? As posições delas são as mesmas. Menos a posição x e y ali, que eu vou fazer uma formação. Deixa eu mostrar aqui onde estão os objetos, os inimigos. São esses três aqui. A gente vai mostrar a primeira imagem. Vamos estar adicionando mais o W, que é o corpo, né? O tamanho do corpo vai passar para a próxima. Depois adiciona, passa para a próxima. E assim a gente faz ela ficar animada, né? Vamos criar uma função aqui, para dar movimento para os nossos inimigos, né? Eles têm que se movimentar de um jeito peculiar aí. A gente vai chamar, vamos estar enviando somente o próprio inimigo, né? O objeto ali. Vou criar uma variável aqui. Enemy tem anime, que é o tempo da animação. Vamos utilizar um laço for, né? Para contar, são 5 inimigos, então a gente vai exibir os 5 quando forem solicitados. Aqui embaixo a gente vai criar a função enemyMove, a gente está movimentando ele. Uma variável estática aqui, de tipo inteira, chamada de y. A gente vai estar movimentando ele no eixo y. Para isso a gente vai fazer uma condição, né? A gente está utilizando objetos ali no parâmetro, então tem que usar a setinha. Enemigo, que aponta para x. Se ele for maior que o comprimento do nosso inimigo, né? Do nosso objeto, ou seja, se ele for maior que o corpo ali, ele não sumiu ainda da tela, a gente vai estar voltando para trás em 4 pixels, né? Posição x, menos ou igual a 4. Agora, enemyMove, que aponta para t, timer da animação, ele vai estar ganhando 1. Para poder ele ficar se animando. E aqui embaixo vai ser o seguinte, se o tempo for maior que 30, ele vai passar a ser 0. Então ele vai ficar contando até 30, vai fazer animação, vai voltar a ser 0, e vai ficar repetindo isso. Ok? A gente já fez isso várias vezes. Só muda o tempo, né? É a gosto aí, a gente pode já estar alterando aí também. A posição y, se ela for menor que 499, que é um valor que eu medi ali, o tempo vai estar perdendo 1. Caso não, o nosso inimigo, a posição y dele vai estar ganhando, a nossa nave vai estar descendo. Dessa forma, a nave vai descer e vai subir, vai descer e vai subir. Se o y, que vai estar ganhando ali, né? Y mais mais, se ele for maior que 1000, ele volta a ser 0. Dessa forma, reinicia o processo. Vai ficar repetindo, as naves vão ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Ok? Desde que elas estejam vivas. Bom, agora para poder chamar esses inimigos, a gente vem aqui no time, event, né? Que é a nossa funçãozinha dos eventos, que controla os eventos. E vamos adicionar aqui o código todo, para ir mais rápido, né? Se, caso, o nosso tempo, o tempo do jogo, o nosso contador, for entre 2 e 8, ou se ele for entre 9 e 15, ou se ele for entre 16 e 22, ou se ele for entre 23 e 29. Eu quero que os objetos, nossos inimigos, apareçam 4 vezes, né? Ele vai aparecer a primeira ali, vai aparecer a segunda, vai aparecer a terceira, ou vai aparecer aqui na quarta, 4 vezes. A gente pode colocar quantas vezes quiser. É só dividir os tempos lá direitinho, né? Ou mostrar os inimigos na hora que a gente quiser também. Bom, se isso aconteceu, se esses tempos chegaram aí, a gente vai estar exibindo ele ali, né? Com o nosso for, chamando a função enemyMove, enviando ali o objeto. Caso não, caso não seja esses tempos que a gente escolheu, a gente vai estar reposicionando os inimigos escondidos. Que é a posição que já começa ali, né? Uma formaçãozinha em em losângulo. Isso aí é agosto. Belezinha? Quando der esses tempos, o objeto vai aparecer. Quando acabar o tempo, o objeto volta para a posição dele. Aqui eu tenho que pôr uma vírgula, né? Beleza? Eu criei um objeto novo, tenho que pôr uma vírgula. Tem mais alguma coisa aqui? Sim. Aqui é o Y, né? Que vai estar perdendo, né? O T. Então, ele vai subir ou vai descer, né? É isso aí. Vamos fazer um teste pra ver. Tá aí os nossos inimigos, fazendo o movimento. Depois vem um novo tempo, aparece os inimigos de novo. São quatro chamadas. Ok? Joia, joia. Só que ficou meio estranho, né? Ficou meio descoordenado. A gente pode corrigir isso. Bom, pra melhorar aqui, eu vou diminuir a velocidade do cenário. Tá indo muito rápido, né? Eu coloquei no máximo ali. Vamos colocar ali a velocidade com 2. A gente sabe que tem que recalcular, né? Vai ser 12. Entre 12 e 12 segundos. 24. 48. Vamos testar agora. Os inimigos. A segunda chamada. A terceira chamada. E a última chamada. é a jóia. Ficou um pouquinho melhor. Ah, eu coloquei um espaço. Acho que eu calculei errado lá, né? O cenário. É aqui, ó. Ao invés de 48, é 36. 24 mais 12, 36. Ok. Bom, agora eu vou arrumar aqui os tempos dos nossos inimigos. Ao invés de 2, eu vou colocar mais 10, né? Pra tudo. Vai ser 12. 18. 19. 25. 25. Mais 10, né? 26. 32. 33. E 39. E 39. Joia joia, vamos fazer um teste, é só um teste Vai aparecer o primeirinho 12 E aí ficou mais legalzinho agora É isso aí, agora o cenário está certo Belezinho No próximo tutorial a gente vai fazer as colisões aí com os objetos Vão estar atingindo os nossos inimigos Colisão com o cenário Finalizar aí nesse exemplo de joguinho aí de nave Lembrando que a gente vai estar trocando os objetos dos inimigos É só trocar a foto né, catar umas fotinhas dos inimigos diferentes Adicionar quantos quiser Quantos cenários quiser também Eu deixei o cenário na medida errada ali, ele está lá Ele está entrando ali no nosso painel, mas ficou legal também Aí vai da imaginação de cada um Espero que a pessoa tenha gostado Seja gostando aí né Fazendo Quem gostou dá um like Inscreva-se no canal quem não é inscrito E até a próxima aí galera Vamos finalizar aí no próximo tutorial Valeu Inscreva-se no canal